E nós estamos de volta, demorou, mas estamos de volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Justin Bieber e sua noiva Hailey Baldwin que tiraram foto ao lado de fãs neste supermercado em Nova York, Justin Bieber e Hailey que estão em Nova York ao longo desse vídeo vocês verão vários momentos ao lado de fãs, várias imagens, várias informações de Justin Bieber e Hailey Baldwin e teve o lançamento de No Brainerd, a nova música do DJ Khaled com as participações de Chance the Rapper, Justin Bieber e Quavo vocês verão informações sobre a música ao longo do nosso vídeo e Justin Bieber e Hailey no domingo estiveram na Igreja Hillsong de Nova York veja alguns vídeos Bonitos vídeos, vocês estão vendo aí imagens do Justin e da Hailey aparentemente deixando ali o apartamento e indo ao culto da Igreja Hillsong de Nova York tá aí algumas imagens pra você olha só, segundo informações do site da revista People, Justin Bieber mostrou toda a sua empolgação sobre Hailey Baldwin durante um jantar em Nova York fonte disseram ao site que Justin estava super animado e conversando com os funcionários do local dizendo o seguinte abre aspas agora veja só essa outra reportagem do site da revista People onde o site está perguntando se Justin e Hailey já estariam casados o site informa que fãs estão questionando isso devido ao anel que Hailey apareceu usando recentemente ela estava usando dois anéis, sendo que nenhum deles era o anel que ela recebeu de noivado de Justin o site informa que um dos anéis de Hailey, o mais grosso, é de ouro vocês estão vendo imagens aí de Justin Bieber e Hailey em Nova York, em uma cafeteria olha só que imagens fofas, os dois aí super felizes olha que imagens lindas e eu acho que esse questionamento dos fãs aí se perguntando ah, será que já seria um anel de casamento? será que eles se casaram em segredo? eu acredito que não, não acredito que Justin e Hailey terão um casamento em segredo até por conta desta reportagem que vocês verão a seguir aí olha só do como informa aí o site do TMZ e dizendo que Justin estava com a Hailey ao lado de amigos quando Justin respondeu paparazzis que perguntaram o que viria a seguir após o lançamento da música No Brainer e Justin respondeu imediatamente abre aspas eu vou me casar comentando esse momento o site da People diz que o paparazzo perguntou em seguida abre aspas quem é a garota sortuda o site da People diz que Justin apontou para Hailey e que ela levantou sua mão para o alto muito fofos vejam o trecho do vídeo mudando de assunto também falando a um paparazzo como noticiado pelo TMZ Justin comentou a internação de Demi Lovato devido a uma overdose Justin disse o seguinte abre aspas é muito triste eu não tenho falado com ela mas mando minhas orações para ela e para sua família eu pensei que ela estava sóbria isso é terrível o site diz que Justin deve ter perdido a revelação que Demi fez em sua nova música Sober mas que deve ser porque tem muita coisa acontecendo na vida dele veja um trecho do vídeo e voltando a falar de Justin e Hailey uma fonte contou detalhes do relacionamento deles ao site Hollywood Life a fonte do site diz o seguinte abre aspas ambos pretendem fazer o casamento deles durar e que eles possam ficar juntos para sempre Justin e Hailey realmente não brigam o relacionamento deles praticamente não tem drama e considerando a idade de Hailey ela é incrivelmente madura ela é muito calma e despreocupada ela não foi criada como uma típica jovem de Hollywood ela foi educada em casa e a igreja sempre teve um papel importante em sua vida além disso ela é muito gentil e atenciosa por natureza então ela não é uma pessoa combatível e não tem um ego enorme Hailey é muito fácil de lidar e ela não gosta de confronto então a dinâmica entre ela e Justin é ótima eles se dão muito bem e se comunicam com facilidade eles compartilham os mesmos valores morais e familiares e estão seguindo em frente com os olhos bem abertos pois estão cientes de que casamento pode ser um trabalho árduo às vezes mas ambos estão dispostos a se dedicar ao máximo uma outra fonte disse ao site Hollywood Life que abre aspas Justin honestamente acredita que toda a euforia que ele sente por ela irá durar para sempre e que a chamada fase de lua de mel não é somente uma fase mas um estilo de vida o relacionamento que eles têm agora é tão bom que Justin deseja que continue assim sempre e ele não pretende que nada mude porque é a relação mais segura que ele já esteve são palavras da fonte ao site Hollywood Life vocês estão vendo imagens de Justin Bieber e Hailey nesses últimos dias em Nova York e Justin e Hailey merecem parabéns pela atenção que eles têm dado aos fãs gente como eu sempre digo não é fácil ser Justin Bieber e Hailey Baldwin porque aonde eles vão as pessoas conhecem as pessoas vão atrás as pessoas querem fotos e eles sempre dão atenção é claro que não dá para o Justin e a Hailey atender todas as pessoas que param pedindo por uma foto mas quem acompanha as notícias quem acompanhou os vídeos sabe que Justin e Hailey tem feito o máximo para atender os fãs e é um gesto muito carinhoso porque nem todo artista faz isso nem todo artista para para dar atenção para para atender os seus fãs e Justin e Hailey estão realmente de parabéns vocês estão vendo imagens aí do Justin e Hailey que tiraram foto ao lado de fãs na ida deles a este supermercado sim não é porque eles são celebridades que não levam uma vida normal como todo mundo e está aí a prova Justin e Hailey fazendo compras no supermercado veja só esse momento dos dois ali sentados na grama curtindo o momento ali a dois e chegaram fãs não é e eles mais uma vez deram atenção então realmente como eu disse Justin e Hailey tem mostrado que são ídolos perfeitos que atendem e dão atenção aos seus fãs o máximo que eles podem olha só vocês estão vendo imagens do Justin e Hailey que foram fotografados em vários momentos em Nova York olha só eles aí se beijando que lindos nesse outro momento eles também nesta grama curtindo ali um momento a dois nessas outras imagens olha só que fofas Justin e Hailey imagens muito lindas não é fotografados aí é um casal muito lindo sim nesse outro momento eles aparentemente fazendo compras em Nova York está aí o Justin e a Hailey deixando o local é inegável que tanto Justin quanto Hailey estão super felizes nenhuma Belieber pode falar que Justin não está feliz porque as imagens deixam claro a felicidade do Justin e a felicidade da Hailey eles estão muito alegres em momentos super felizes e românticos Justin Bieber também foi visto aí sozinho nas ruas Justin foi visto aparentemente dando uma ajuda a esse morador de rua como vocês estão vendo aí na imagem Justin esteve rapidamente em Los Angeles aonde ele foi no culto da sua igreja a igreja Church Home do pastor Judá Smith que fica em Los Angeles está aí imagens do Justin Bieber deixando o culto da igreja Church Home que fazia tempo que ele não ia está aí o Justin abraçando os seus amigos no final do culto e vamos falar agora de No Brainer nova música do DJ Khaled com participações de Chance the Rapper, Quavo, Justin Bieber vocês estão vendo algumas imagens aí que foram divulgadas nas redes sociais mas e a expressão No Brainer segundo Cambridge Dictionary significa aquela decisão que é fácil de ser tomada aquela decisão que é óbvia um trecho da letra diz o seguinte abre aspas você se destaca da multidão baby é óbvio não é tão difícil escolher ele ou eu seja sincera querida é óbvio você tem a mente aberta vá e veja o sol nascer uma noite vai mudar toda a sua vida é o que diz o trecho de No Brainer a expressão No Brainer pode então ser traduzida como é óbvio aquilo que não exige raciocínio veja a seguir um trecho do clipe de No Brainer Na comunidade aqui do nosso canal foi pedido para que vocês deixassem nos comentários qual a parte favorita de vocês no clipe No Brainer e eu vou ver aqui alguns comentários aqui postados na nossa comunidade olha só comentário da Sam dizendo meu Deus o clipe ficou muito maravilhoso a voz do Justin o jeitinho as dancinhas a eu amo um ícone comentário de Rebeca Castro dizendo minha parte preferida é quando ele o Justin dança comentário de Milena Neves dizendo amei o clipe todo sem dúvida todos arrasaram é ótimo ver o JB soltando essa voz linda de novo já estava com saudades bom não dá para ler o comentário de todo mundo mas pelo que a gente vê aqui a maioria das pessoas gostaram das partes da dança do Justin não é comentário aqui da Erika Lohane dizendo minha parte favorita além de ouvir a doce voz do Justin claro é a dancinha dele Luisa Majoral dizendo sinceramente o clipe inteiro foi maravilhoso Gu Remédio dizendo sem dúvidas a música inteira mas todas as vezes em que Justin aparecia era totalmente um espetáculo Raissa Xavier dizendo ansiosa pelo próximo álbum Jessica Tavares dizendo eu achei super legal a dança do Justin diferente de tudo que ele já fez mas o que me chamou mais atenção foi o estilo dele ele tá um estilo mais largadão tá super diferente com a calça acima do umbigo comentário da Belieber Brasil dizendo a melhor coisa foi ouvir a voz dele de novo aquela voz as dancinhas e naquela parte dele descendo a escada tipo vocês não imaginam o prazer que é estar de volta meu Deus Justin a Victoria Bieber também dizendo a dancinha do Justin com certeza foi a melhor David SV dizendo minha parte favorita do vídeo é ver o JB cantando o canal da Ju dizendo muito legal a Claudiane Ferreira de Andrade dizendo tão feliz lindo meu bebê Vinícius Faustino Faustino da Silva dizendo adorei o clipe achei demais a música e o ritmo dela Rafael Paiane dizendo tô amando véi comentário da Karina Ferreira dizendo simplesmente perfeito comentário de Soriano dizendo eu estou ouvindo essa música agora e já ouvi umas mil vezes tá muito boa clipe muito bem feito tá show enfim foram vários comentários na nossa comunidade e eu queria agradecer a todos vocês que postaram aí a sua parte favorita do clipe no brainer quem não assistiu assiste o clipe ficou realmente sensacional quero recomendar vocês que assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal que vai aparecer na sua tela quero também recomendar que vocês nos sigam nas redes sociais as nossas novas redes sociais e deixa nos comentários opinião de vocês sobre os assuntos abordados nesse vídeo foram muitos assuntos até a próxima tchau pessoal